Mateus, 13 anos Mateus chegou a 13 minutos da escola, almoçou, tomou ansiolítico, foi correndo para o computador de casa Mateus tem dever de artes para amanhã O texto do dever de casa fala sobre um cara que era pintor, mas só vendeu um quadro a vida toda Um cara que era maluco e não tinha amigos Um cara que tomou muito remédio no hospital para ver se ficava um homem normal, é Mateus? Mas por que falar de um homem desses então? Bom, Mateus não aguenta, ele vai para o Facebook, onde ele nem olha as notificações Ele vai correndo para o seu grupo preferido, LDRP Ninguém sabe que ele é Mateus e que tem 13 anos São milhares de posts e tours e comentários e memes, tudo muito engraçado O Mateus aprende muito sobre o que está acontecendo no mundo aqui, nesse grupo E ele vai para o Google Imagens, onde ele dá um print na foto de uma prima, de uma amiga, de uma amiga da escola Que já tem 17 anos, cara Ele gosta muito dessa foto Essa foto é muito boa, ela está muito boa essa foto Eu não sei, acho que ele vai escolher, essa foto acho que está melhor Ele vai escolher uma dessas fotos e ele vai dar um print E ele vai voltar para o Facebook, onde ele vai fazer um perfil novo Fake Nome Ai meu Deus, deixa eu ver, quem é a mulher mais top do mundo? Ariana Idade 17 anos Imagem Da prima, da amiga, da amiga da escola Senha Hello Kitty Login Ariana17 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 Entra no grupo LDLV E começa a comentar em todos os posts Ela comenta em todos, ela entra em todas as tours Mas alguma coisa ela falou de muito errado Porque ela leva uma enxurrada de memes Palmas pela coragem, porque noção não tem Voadora na POC Passa a faca nessa fodida Você não é uma fada sensata Arremesso de porco Lambe meu cuzão cheio de merda Nazaré confusa Mateus fica sem fôlego e ele sai do Facebook Ele toma um antidepressivo E está ali na frente dele, dever de casa Extremamente sozinho, um cara alacidor Tem um monte de surto psicótico E uma petição com 30 assinaturas Pede a expulsão dele da cidade de Arlen Parece que ele escreveu um livro sobre isso Ah não Acho que foram os médicos que escreveram Os médicos falaram por ele Ouça é muita coisa pro Mateus E ele vai pro Instagram Onde ele já tinha feito uma conta antes Chamada Vida V-I-D-A Que é a Yorkshire da Gisele Britten Mateus tinha certeza de que ele ia bombar sendo Vida Mas em um mês ele conseguiu 13 seguidores Flopô E ele volta pro Instagram Pasmem Expulsaram a Ariana 17 do grupo LDRV No inbox milhões de mensagens Tu é quem piranha? Mostra a cara a vaca Tu é um veado né Tu é um veado fingindo ser mulher O mito vai matar vocês tudo Churume Quem é você? Ariana Não Vida Top Gisele Cachorra Menina Não Quem é você? Quem é você? Quem é você? Tu é quem? Quem é você? Quem é você puta? Quem é você? Quem é você viado? Quem é você? Tu é quem? Quem é você seu aborto? Quem é você? Quem é você? Você é quem? Quem é você? Tu é quem? Você é quem? Quem é tu viado? Quem é tu puta? Quem é você? Quem é você seu escroto? Quem é você piranha? Quem é você? Matheus, fecha o Facebook O dever de casa aparece automaticamente na tela Aquele cara Aquele cara, pintor O que não foi reconhecido O maluco O que tomou muito remédio O que não pôde falar porque os médicos falaram por ele Será que ele pediu para sair do hospital? Será que ele tomou choque elétrico? Aquele cara sem orelha fica olhando Matheus Ele olha Matheus M A T H E U S Matheus olha de volta Ele fica olhando E olha 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 Teremos guerra Vamos ver quem é o verdadeiro inimigo do povo O relator O relator